E uma última notícia de segurança pública no Pontal. Depois de uma tentativa de assalto a uma pastelaria no centro de Tuiutaba e de trocar tiros com a PM, foi efetuada a prisão de Michael Rosa Oliveira, de 21 anos. Michael, segundo informações da PM, possui várias passagens por tráfico de drogas e receptação e já cumpriu pena no presídio Jacir de Assis, em Uberlândia. Com o autor, foi encontrado um revólver calibre .38 e munições. Fernando Souza.